Sim, com certeza. E hoje com as técnicas mais modernas para tratamento, principalmente a gente vai falar da via robótica, via laparoscópica para tratamento cirúrgico. Para quem não sabe o que é via laparoscópica? É uma câmera? É por vídeo. O pessoal fala muito a laser. Então a gente passa algumas pinças por orifícios pequenos para poder fazer a cirurgia que a gente chama de minimamente invasiva. É, invasiva porque não tem os cortes que o senhor fala e a recuperação é absurda. É bem mais rápida. Hoje vários tipos de cirurgias são feitas assim, graças a Deus. Hoje a gente consegue fazer com bastante segurança na região a via laparoscópica. Aqui vocês fazem isso? Aqui a gente faz, sim. E a via robótica que hoje é o padrão ouro, aí vamos falar mundialmente, né? Hoje a gente vai ter em São Paulo, Campinas, só grandes centros. Porém, são cirurgias com guiadas por um robô, né? Não é o robô que faz, é o cirurgião que faz. Porém, ele guia o robô com bastante precisão, então diminui muito a taxa de complicações aí que a gente vai falar principalmente da incontinência urinária e a disfunção erétil, que são as principais complicações aí pós-operatórias. Com a precisão do robô, a destreza ali do cirurgião, consegue se preservar muito bem os feixes nervosos hoje e diminui muito as taxas de complicação. Então, o paciente diagnosticou precoce, passa por uma cirurgia em um, dois meses, voltou às atividades normais e muitas vezes hoje sem nenhuma morbidade, sem nenhuma complicação relacionada. Então, restrição à alimentação tem ou continua? A pessoa normal pode comer qualquer coisa, como o professor falou que a proteína às vezes acarrega, pode continuar comendo proteína ou não? É, é fundamental. Com a alimentação regrada? Isso, é fundamental ter o equilíbrio, né? Então, não vamos falar nada de radical, não pode comer proteína, não é nada disso. Deve-se comer proteína, porém, não exageradamente. A ideia é sempre equilibrar alimentos saudáveis, né? Aí também, a gente falando a questão de saúde do homem em geral, né? Então, alimentação saudável, boa noite de sono, atividade física regular, tudo isso é fundamental para se ter uma boa qualidade de vida. E aí, assim, como a gente está falando do novembro azul, a gente foca muito no câncer de próstata, a gente não pode esquecer que ainda a principal causa de óbito nos homens é a questão cardiovascular, né? São doenças crônicas. Então, a gente vai falar de hipertensão, tratar direitinho uma hipertensão, uma diabetes, fazer um acompanhamento cardiológico também é fundamental. Além dessas questões que a gente falou, atividade física, alimentação regrada e boa noite de sono, para esse homem ter uma boa qualidade de vida e ter uma vida regrada aí sem nenhuma surpresa. E a parte emocional também ajuda muito, né? Com certeza, está diretamente associada. A parte emocional também ajuda bastante. Tem gente perguntando aqui, eu acho que já respondeu, Mariné. Mariné, de que bairro que você é? Do Itagaçaba. Ela, mesmo fazendo o exame de sangue, é obrigatório fazer o toque retal e também quer o endereço da sua clínica, doutor. Se você puder passar também. Ela está perguntando se, mesmo com o exame de sangue, o exame de toque é importante. Você falou que é importante, né? Sim, hoje ainda eles são complementares, né? Infelizmente, a gente ainda não tem um método 100% confiável. Então, a gente lança a mão de tudo que a gente pode. Então, hoje é PSA, exame de sangue e exame de toque uma vez a outra. Essa é a recomendação. Porque senão, gente, o doutor precisa fazer o fechamento, né? Do diagnóstico dele. Porque se ele pedir uma coisa só e depois o paciente tem, né? Uma evolução do câncer, ele fala, mas o doutor só não pediu. Então, vocês têm esse praxe, né? Esse protocolo de fechar todo o diagnóstico, né? De todas as possibilidades, né, doutor? É isso mesmo. A gente tem que, a gente hoje lança a mão de tudo que a gente pode. Infelizmente, se houvesse algum método que fosse 100% confiável, seria o modo ideal, né? Mas, infelizmente, não. Então, a gente faz tudo que a gente pode. Lembrando que é individualizado isso. Então, cada paciente vai ter suas nuances aí. E realmente, hoje, é toque retal e PSA o que a gente tem que fazer. Também, como o doutor acabou de frisar aqui, genéticos, se você tem algum caso na família, é bom investigar, né, doutor? Sim, bem lembrado, Beto. Vamos falar aí um pouco dos fatores de risco que realmente são relevantes aí no caso. Então, hoje, a gente vai falar dos principais fatores de risco. A idade. Em segundo, há fatores genéticos, né? Então, história familiar. Parente de primeiro grau com a doença aumenta em duas vezes a chance. E dois parentes de primeiro grau aumentam em quatro vezes. A gente vai falar da etnia afrodescendente. Tem uma chance um pouco mais aumentada de ter o câncer de próstata. E a questão da obesidade entra aí também como um dos fatores de risco. Então, essa alimentação bem mais saudável. Como sempre, né? Como um todo, a alimentação tem que ser uma alimentação super saudável para você ter uma qualidade de vida melhor dentro das suas possibilidades. A gente sabe que, hoje em dia, a gente sabe que tem pessoas que não têm condições, mas que é a melhor maneira possível para tentar ter uma alimentação adequada, que é de sua importância, né, doutor? É isso mesmo. A alimentação regrada é fundamental, não só para a questão do câncer de próstata, mas para uma saúde global do homem aí, né? De qualquer pessoa, no caso, né? A alimentação regrada é fundamental, não só para a questão do câncer de próstata.